O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um homem acusado de fraudar os saques do FGTS. Criado para proteger o trabalhador em caso de demissão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vem se tornando alvo de criminosos que muitas vezes fraudam documentos e dados para conseguir acesso aos valores das contas. Durante uma ação da Polícia Federal em Rondônia, um homem foi preso em flagrante em uma agência da Caixa Econômica Federal logo após ter feito saques de contas do FGTS usando documentos falsos. Durante a prisão, ele teria afirmado que as retiradas foram solicitadas por uma terceira pessoa que teria repassado todos os dados necessários para a operação. O homem foi preso preventivamente. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no STJ, alegando demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal além de inexistência de motivos concretos para a manutenção da prisão. O pedido foi negado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que não reconheceu excesso de prazo uma vez que a prisão ocorreu no mês passado. A presidente destacou ainda supressão de instância no pedido feito pela defesa. Essa matéria não tinha sido apreciada pelo Tribunal Regional Federal, então haveria uma supressão de instância. Ela fazendo um voto que não teria sido apreciado por um tribunal inferior. Com o pedido de liminar negado, o acusado permanece preso até o julgamento do habeas corpus pela quinta turma do STJ.